Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá sortear aqui agora o pessoal do mês de junho. Os depoimentos foram de 441 até 475. A gente vai sortear duas pessoas para poder ganhar o jogo, ok? Vamos lá então. 463 e 443. Vamos ver aqui quem é. 463 Antônio Marcos de França. Entre em contato com a gente Antônio, pelo YouTube, WhatsApp, Facebook, seja lá o que for. Para poder escolher o jogo, ok? Vamos ver aqui agora o 443. 443 Leonardo Moura. Entre em contato também Leonardo. Beleza galera? Valeu a todo mundo que comprou esse mês. E até mais. Falou!